Já, já estão chegando as festas meninas. E você já escolheu qual música você vai dançar com a sua turma? Então esse vídeo aqui é pra te ajudar. Hoje eu vou te falar sobre os tipos diferentes de forró e vou mostrar um pouquinho deles. Pra começar, forró é uma palavra que vem da expressão forró bodó, que significa festa animada que acontecia nos salões e nas festas das cidades do interior. E claro, tinham muitas músicas pra animar essa festa, né? Mas cada uma com seu ritmo, com seu andamento, e eu vou apresentar pra vocês agora. Um dos primeiros estilos é o baião. Eu quero dançar forró, chote, chachado e baião. Eu quero dançar forró, levanta a poeira do chão. Eu quero dançar forró, chote, chachado e baião. O baião é um ritmo bem marcado pela Zavongo. E pode ser tanto um pouco mais rápido, como um pouco mais lento, mas não muito lento. Esse tipo de forró ficou muito popularizado pelo nosso rei do baião, Luiz Gonzaga. Outro tipo de forró muito dançado é o chote. O chote tem origem na polca, que é um estilo de dança, estilo de música europeia. É um tipo de forró um pouco mais lento, mais compassado, feito pra dançar jantinho. Tem também o estilo pé de serra, que pra mim parece até uma mistura dos dois do baião com o chote, sabe? Mas na verdade eles são bem diferentes e dizem que esse é o forró puro. Saculejar é balançar o corpo todo. Vou escolher você para ver você dançar. Quero ver saculejar. Vou escolher você para ver você dançar. Quero ver saculejar. Bote a mão na cabeça e balança sem parar. E por último, o arrasta-pé. Que quando a gente escuta, a gente pensa logo em quadrilha de festas juninas. É um ritmo bem marcante e que fala muito com a gente. Hoje é dia de festa. É dia de chamar toda a família pra dançar. É dia de quadrilha. É dia de São João. É dia de festa junina. E o céu tá cheinho de balão. É dia de jogar a mão pra cima. É dia de bater com o pé no chão. É claro que ainda tem outros estilos, né? Como o chachado, o coco. E mais moderno agora também temos o forró eletrônico, o forregue, a pisadinha e tantos outros. Mas eu espero que com esse vídeo tenha dado uma luz aí na sua escolha. E muitas dessas músicas você consegue encontrar no CD digital Festa Junina Batacadã. É um álbum com sete músicas pra você dançar na sua festa junina. E você pode adquirir esse CD através do link que está na minha bio na aba Materiais. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.